Ele falou que era filho de Shake Arab, mas pra mim, na verdade, ele não falou que ele era filho de Shake Arab, ele falou que ele era sugar baby de um Shake Arab, e que ele podia me fazer ser sugar baby de Shake Arab também, né? Ah, João, eu quero! Eu! Ai, eu caia nesse golpe, na moral. Eu tenho um boy, e ele sempre leva, tá? É, boys afeminados e, tipo, meninas, é, trans, pra Dubai, é, a tal viagem, né, de Shake e tal, e aí ele paga, tipo, hotel, paga hospedagem, né, que no caso é o hotel, um hotel ótimo, inclusive, até os luxos, super estrelos. Paga um gulozão também, nada a ver. É, paga alimentação, paga tudo. E aí a pessoa vai pra Dubai, e nisso que a pessoa fica em Dubai, ela tem direito a passeio todo turístico, né, por dia, pra não ficar sem fazer nada, e a viagem é basicamente de uma semana, ou dez dias, a pessoa escolhe. Mas, a pessoa tem que ter passaporte, são umas regras, né? Então, deixa eu contextualizar pra vocês aqui. A pessoa tem que ter passaporte, são umas regras, né? Super humilde, super pobre no Rio de Janeiro, e que ele conseguiu ascender na vida e viajar visitando... Não me diga, caralho, que regra boa essa. Ele viaja, conhecendo tantos de países... Ah, João, como assim você não vai me fazer entrar em Dubai legalmente? E nesse turn de desfile foi porque ele conheceu um shake árabe nesse mesmo programa que ele tava me explicando. O programa se consistia em, primeiro, você ter que ser aprovado. Pra você ser aprovado, você tem que tirar fotos de biquíni, bem afeminadas. Pra quem não sabe, eu sou um homem gay, né? Não sei se deu pra ir mais. Mas, tipo assim, de biquíni, bem afeminadas, e por causa do meu cabelo, ele também amou. E essas fotos, junto com a sua foto do passaporte, são enviadas pra aprovação. Elas são mandadas pro shake. E o shake vai olhar e vai falar se quer você ou não. Se o shake quiser, ele paga a sua viagem Emirates, il e volta, primeira classe, hotel de luxo, e você fica lá uma semana por dez dias. Pra cada dia que você fica lá, você ganha uma quantia em dólar, que eu não me lembro o quanto que é. Dois mil. Mas eu lembro que se você ficasse os dez dias, você saia de lá com setenta mil reais. E esse... Eu, João, dez diazinhos que eu consigo ir na agenda, viu? Tudo bem, meu bem? Dez diazinhos? Tá bom. Esse áudio que eu vou mostrar pra vocês aqui é muito legal, porque ele não só explica como funciona você ser o favorito do shake e ele te bancar com o resto da vida, como também ela fala da relação, ele fala da relação dele com o boy dele. Que o boy, no caso, seria o shake que ele arranjou quando ele era mais novo, e por isso ele assinou na vida por causa desse boy. Oi, Mount, boa notícia. Eu tô indo pra Dubai amanhã, acabei de receber uma proposta. Legal! Amassa, Dedara. Se quiser, o cara, ele vai começar a te bancar. Essa é real. Tem uma, tá? Aqui, ele banca. Ela é minha amiga, ela manda, desmanda nele, tá? E assim, a gata, não importa. Eles não tem nada sério, faz até pena, mas não é uma coisa secreta, mas ele sustenta ela, amiga, ela tem vida assim, de rico, de chocada. E não é o meu caso com o meu boy, é o meu caso com o meu boy, eu tenho que operar muita coisa do meu boy, sabe? Então, uma fofinadação, acho que eu não preciso nem ter dor de cabeça, entendeu? Dá uma sentada de três meses, amor, e a bancada. Bancada. Uma sentada de... Uma sentada de três meses dá pra fazer, hein? Amor. De três em três meses, amor. E pizza? E pizza? Se eu dou uma sentadinha, o rapaz paga pra gente, tô falando. Dá pra pedir uma pizza também. Pode pedir o que você quiser. Pode escolher. Pode escolher, pode escolher. Ixi, senta uma, ixi, senta duas, vai, vai sentando. É. Amor, eu tenho um sommelier, vem até mim. E agora um áudio dele falando especificamente do boy dele. Amiga, aconselha tudo, né? Ainda mais que você me manda. A minha, você falou, então, amiga, ele... Não me bate, não me fala nada de errado ou não, só pra mim. Ele vem pra uma música, tipo, ai... Que manda em mim, cara. Tipo, ah, caralho. Eu ensinei, era assim. Mas eu faço com muita confiança, entendeu? E aí, amiga, de verdade, eu virei e dei um corte. Eu nunca me entendi, não fiz nada. Não posso me acalmar. Não era mais de novo, amiga. Eu queria se irritar, meu. Eu falei, não sei como. Nossa, teve um momento ali que eu não entendi nada e... Nossa, mano. Porque, amiga, também é melhor contar isso. Eu sempre dou um cara ciumento aqui, que eu vou ser só pra ele. Do que um cara no Brasil, amor, que te dá peru e água, ainda te dá paulada. E sim, gente, ou... É mesmo? Vai sentar de graça no Brasil pra ficar tomando peru e água? Senta uma vez a cada três meses pra ganhar dois mil dólares por dia. E o convite tá ali no Permanente Fashion Week, tá? O cara foi quando o Banco começou a falar árabe. Essas foram as pessoas que ele supostamente prometeu coisas aí, questões com shake árabe. E teve também um estilista que fez uma roupa aí pra umas fotos que, supostamente, ele ia fazer com uma pessoa super famosa. E que também não teve os créditos dados em relação ao trabalho aí, que fez o Exposed também no TikTok. Que eu vou colocar também o trecho pra vocês assistirem. A gente já tá terminando os depoimentos, tá, gente? Eu juro. Tá bom. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o Totô de Babalong. Eu tenho uma marca chamada Babalong. E o que que aconteceu? Eu já... O Totô de Babalong é muito bom, mano. Parece muito mentira. Oi, eu sou o Totô de Babalong. Já estaguei essa f*** aí. O que que aconteceu? Entraram em contato comigo pedindo pra eu fazer dois looks da Tina Cana aqui. Que é tipo uma francesa muito chique, que é casada com o Vincent Castle, sei lá. Enfim, o Ei da Mônica Bellucci, tudo. Aí eu fui lá, desenhei, fiz, enviei, fui no hotel chiquérrimo levar, não sei o que. Mas enfim, fiz o look e deixei lá. E aí, passa uma semana, duas semanas, três semanas, nada desse homem postar essas fotos, que ele falou que ia postar umas fotos, a gente não sei o que. E Tina vai embora do Brasil, e Tina vai pra outro canto. Mas como ela comentava nas fotos dele, eu falei, beleza. Amiga, vai acontecer em algum momento. O que que essa pirampiqueira fez? Ela foi fazer Stalin pra outra pessoa. Pegou esse look. Foi fazer Stalin? Beleza. Amiga, vai acontecer em algum momento. O que que essa pirampiqueira fez? Ela foi fazer Stalin pra outra pessoa. Ela foi fazer Stalin pra outra pessoa. Mano, essas legendas automáticas de TikTok são muito ruins, cara. Esse look, tirou a etiqueta, disse que era Mugler pra essa pessoa, não lembro o nome dessa mulher, eu vou atrás dessa mulher. E aí, a gente falou, vai, não é possível. Quando marcou o arroba Mugler, eu falei, velho, não é possível. Aí, o que que a gente fez? A gente entrou em contato com essa mulher, que viste o Mugler, entramos em contato com o fotógrafo, maquiador, produção, todo mundo, inclusive, essa mulher. E todo mundo solidário. Era pra ser Stalin, gente, só que a legenda automática de TikTok, às vezes, ela erra, tá ligado? E aí, a galera, por algum motivo, na hora, você consegue revisar ali, né, e mudar uma palavra ou outra, mas a galera deixa pra Deus mesmo. ...na hora, falando que é absurdo, gente, não é possível. Enfim, não sei o que essa gay falou pra essa equipe toda, que a galera não acreditou que a gente tinha feito a roupa. E o pior, que eu tinha feito um look pra Ludmilla, que era igual, só que de outra cor, assim, tipo, eu ia fazer uma parada igual, assim. Eu falei, olha, ele pediu o look pra Ludmilla, vamos mudar algumas coisas, não sei o que, não sei o que. Enfim, não acreditaram. E se você acha que essa trampiqueira já fez tudo o que ela tinha que fazer, prepare-se, ela fez a pior coisa. Eu e minha irmã, que somos os donos da marca. E a gente tinha, né, a gente tinha um trabalho de WhatsApp, e a gente tinha poste de ir mandando o look, tá bom, não sei o que. Essa trampiqueira enviou um trava-zap pra mim e pra minha irmã. E se você não sabe o que é um trava-zap, o trava-zap é, tipo, é um vírus que... Eu já enviei trava-zap. Eu já enviei trava-zap, eu assumo, eu adoro isso, mano. Você coloca meio que muitos caracteres dentro, o WhatsApp não suporta, e a única maneira de você, é... É deletar a conversa. ...para pagar o WhatsApp e vender esse histórico. Basicamente isso. Não, mas o trava-zap que a gente mandou não foi assim. O trava-zap que a gente mandou, eu peguei o número de um parceiro meu, eu mandei aqui no chat e falei, mano, geral, vai começar a spamar o zap dele. E esse foi o nosso trava-zap. Vocês lembram disso, chat? Era, mano, sei lá, devia ter umas 500 pessoas, mano, spamando o zap do amigo meu. Quem foi a pessoa que... Ah, mano, não lembro. O Luqueta. Mandamos um áudio por uma vez, a gente tava no Rio, eu, Nath, Zero Calango, desculpa, todo mundo. E aí, como que era que a gente começou a mandar áudio por Luqueta? Você mandou um áudio pra ele, aí o áudio não foi, aí a gente decorou o áudio. Mano, eu mandei um áudio por Luqueta, aí a galera meio que decorou o áudio, e aí todo mundo... Mano, o Luqueta começou a receber mensagem de um monte de número que ele não tinha repetindo o meu áudio, tá ligado? Falei assim, fala, Luqueta, tudo bem? Não, mano. Fechou, vamos nos encontrar lá umas 10 e tal, chega na porta que eu passo o nome pra galera e tal, acho que tava indo pra Festa da Fúria. Chega lá, eu passo o seu nome, só entrar e tal, fica tranquilo. Aí do lado do calango eu chego e mano, fala, Luqueta! Com o número desconhecido, né, que o Luqueta não tinha. Não, mano, fechou, a gente se encontra lá umas 10. Aí a Nath, fala, Luqueta! Não, fechou, que a gente se encontra lá umas 10. E aí o Luqueta ficou em choque, ele falou, mano, você tá passando o meu número pra quem? Caralho, que merda, mano, que cara safado, o cara mandou um trava-zap pra galera perder o histórico do zap. Nossa, mas Deus é bom o tempo todo. Ó, pai, sei que tu me sondas. Tome-lhe, ousada, descarada. Bom, então aí isso é o depoimento de várias pessoas que passaram por situações bizarras, questões de trabalho, questões de perda de dinheiro, questões de falsas promessas, de desfiles que nunca aconteceram, enfim. E vale lembrar, gente, essas pessoas, elas não se conhecem. Mandou um versículo do nada, né? A gente tá falando de várias pessoas, de lugares e grupos diferentes. Não existe um complô pra destruir ele ou acabar com a vida dele porque essas pessoas, elas não se conhecem. Essas pessoas, elas estão falando simplesmente o que elas passaram, o relato pessoal delas. É que eu amo essa mensagem de ai, o mundo quer me destruir, que é exatamente o que a gente viu na história da Ana Delvey. Dela falando que, ai, meu Deus, eu tenho uma ótima ideia. Ai, ela fez os contatos e ela fez coisas acontecerem. Porque uma coisa que vocês têm que entender não é porque ele levou uma, duas pessoas em desfiles e fez coisas acontecerem em relação ao trabalho que, de fato, ele é uma pessoa de verdade e que ele não faz todo esse tipo de coisa com as pessoas. O que também não define que ele não é, tá? A gente tá aqui só pegando depoimentos e fazendo uma visão geral. Mas... Olha o cara, tá vendo? Vocês tão vendo o dia, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se vocês passassem a vida inteira de vocês tentando entrar de penetra numa festa. A vida inteira. Quantas festas você acha que você ia conseguir entrar? Eu sei que quando era novinho... Eu entrei em uma de ano novo, assim, mas eu meio que invadi mesmo. Fui por trás do palco. Aí não tava tendo show. Aí meio que entrei em aquelas festas de 2 mil reais de UQI em São Paulo, sabe? Entrei, mano. Eu adorava entrar de penetra na festa de novo. Nice, Giovanna. Eu já entrei em alguns. Pois é. Com certeza você... Silvio McLaren era o nosso contato. Quando perguntavam, ah, não sei o que não. Convidado do Silvio McLaren. Fortíssimo Silvio McLaren, tá? Eu consegui entrar, gente. Então é óbvio que às vezes a história que talvez ele conte ou o modo como ele mostra as redes sociais dele ou as pessoas que ele se aproxima vão abrir portas pra ele. É óbvio. Então é óbvio que ele vai ter coisas que são verdade mescladas com coisas que são mentira. O ponto é que quando você tem uma vida dessa e essa sua vida é de verdade e é real... Você não tem por que mentir. Você não tem por que tirar uma foto em Petrópolis e dizer que você tá na Europa. Se você pode estar na Europa toda semana. Não tem por que você chamar pessoas pra trabalharem com você falando que você vai ajudar elas ali no Uber, de volta na alimentação e você não pagar a alimentação dessas pessoas se você diz que você tem uma vida boa e uma vida confortável. O que que é um hambúrguer, gente? A gente tá falando de um xistudão aqui que a menina teve que pagar. De oito reais. De oito reais. Mano, e aí? Pelo menos sustentaria um pouquinho mais a mentira dele, tá ligado? Sei lá. Sem contar as inúmeras pessoas que apareceram nas redes sociais falando que... Acusando ele de supostamente clonar cartão, sumir com peça de roupa que emprestaram, enfim, tem vários outros depoimentos aí em texto pelas redes sociais e não para de aparecer gente, tá? E nas próprias redes sociais dele, mentiras já foram pegas e desmascaradas. Como, por exemplo, ele filmando guarda-roupas e falando de bolsas e de peças. Essa parte já é mais coloridinha. Tem esse salto rosa que eu amo. Olha isso, mentira. Juro, tipo, tem esse chinelo também. Sendo que na verdade... Meu amigo! Que isso! Que eu amo. Olha isso, mentira. Juro, tipo, tem esse chinelo também. Sendo que na verdade é um vídeo já pego de outro TikTok, onde ele simplesmente dublou um vídeo. Fotos do Pinterest, do Tumblr. Fotos que estão no feed dele ou que já estiveram no feed dele e que ele já postou até nos stories e que... Caralho, essa foto... Mano, essa foto aqui ele foi ousado, tá? Ele foi ganancioso de querer... Caralho, essa aqui... Caralho! São fotos que estão em redes sociais aí, em coisas gerais. E detalhe, isso fortifica o fato daquela... Ele foi ganancioso nessa, quis demais. O primeiro depoimento que a menina falou. Ah, ele mostrava pra dona da loja fotos que nem eram dele falando que eram bolsas dele. Então ele fala isso pras outras pessoas, ele posta isso nas redes sociais dele e você consegue achar trechos de vídeo que ele literalmente copiou e colou. Copiou trechos de outros vídeos, botou a cara dele, colou e fez uma montagenzinha como se ele estivesse nos lugares. Uma pessoa que tem alto poder aquisitivo... Mano, dá pra ele fazer um negócio inteligente, tá ligado? Quando vira a câmera do Instagram, assim... Tipo, ele pega um vídeo de alguém gravando, aí ele vira a câmera e fica assim um tempinho... Ah, galera! Muito legal aqui! Tem uma menina que faz isso. É mesmo? É, mas ela faz isso também. Ela vira tal Tom Holland... Pode crer, tipo, ela tá gravando um... Oi, gente, tudo bem? Olha onde é que eu tô agora. Aí ela dá dois toquinhos na câmera e aparece um... É tipo isso, é uma fanfic. Pode crer, é uma fanfic que ela namora o Tom Holland. Legal, hein, mano? Tem contato com todas essas coisas, ela não precisa... Vitor! Se pá, hein, mano? Precisa fazer isso. Tem vários vídeos de lugares que ele fala... Ele fez isso? Nem fudendo. E na verdade são cafeterias de Nova York que simplesmente qualquer um entra lá e tira foto e ele falando que era casa de parente. Trecho de vídeo gringo, como eu falei pra vocês, que ele colava frames com o rosto dele. Enfim, conteúdo eterno tá lá nos exposes, nas páginas de exposes do TikTok que vocês conseguem ver ali e é um conteúdo literalmente infinito. Vocês podem passar ali um belo de um tempo. Fora a foto que ele postou num videozinho no TikTok, deixando ali em aberto pra quem quisesse entender que era uma foto dele com o pai ou algum parente e deixando ali em aberto. Mas parece, pai. Parece ele? Parece ele. Pera, não é montagem? Caralho, parece muito ele, mano. Pra quem quisesse entender que era uma foto dele com o pai ou algum parente e aí as pessoas falaram, ai, olha, é o pai dele e tudo mais. Eu acho que não é montagem isso aqui, não? Tipo, um deep fakezinho. O dele com o pai ou algum parente e aí as pessoas falaram, ai, olha, é o pai dele e tudo mais. E simplesmente era um príncipe chamado Mohamed. Ah lá, é, amor, ó. Ah, mano. Ah, cara. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Que incrível. De aí uma foto de um cara bem conhecido e ele simplesmente tá coisa, postou essa foto solta sem explicar nada. Existe uma conta no TikTok que continua trazendo conteúdos atualizados e falando sobre toda essa história e mostrando ali outros depoimentos e outras pessoas que estão aparecendo e desmascarando ali pequenas coisas que ele já tentou se defender e coisas que ele já falou. Porque depois de todo esse expo... Filho de shake e gay. É verdade, né, mano? Dá um problema. É, dá um problema. O zão e essa viralização no TikTok, ele apareceu dando o depoimento dele. Ô, ei, 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 ei. O João, ele fez um vídeo... Na verdade, o quê? De João. O João, ele fez um vídeo onde ele se defende de uma... AD, ok. Vambora. ...uma das acusações de uma das blogueiras, mas ele não se defende de todas as que a gente trouxe aqui, de todas as que a gente trouxe aqui, de todas as que a gente trouxe aqui, de todas as pessoas, de todas as relações de amizade, de todas as... Enfim, ele não se defende de todas. Ele se defende especificamente de uma. Oi, gente, tudo bem? O meu nome é João. Eu sou brasileiro e nasci no Rio de Janeiro. Atualmente, eu moro fora. Muitos de vocês se perguntam diariamente quem eu sou. Fora da onde, chapa? Fora? Fora o quê, fora? Fora o que eu faço da minha vida, como eu levo a minha vida, e eu vim aqui conversar com vocês. Recentemente, uma pessoa fez uma conta falsa aqui no TikTok, no intuito de me caluniar, me difamar, me perseguir, porque não é a primeira vez que eu passo por isso, eu já passei em 2020 também. Só que diferente dessa vez, eu nunca tomei uma decisão sobre isso, eu nunca decidi me pronunciar. Eu sempre escutei tudo e li tudo que falavam sobre mim ao meu respeito, e eu decidi seguir a minha vida, mas é o meu, em busca dos meus sonhos. Sempre de forma genuína, honesta e talentosa, porque o que eu tenho dentro de mim é o que eu faço. Eu tenho todos os dados da pessoa que fez a conta falsa no intuito de me caluniar e me difamar aqui no TikTok. Logo após isso, a conta da pessoa foi derrubada pela polícia. A pessoa criou uma conta no Instagram, com o nome de usuário de um OVS falso, com dois O's, no intuito de me humilhar, me rebaixar, me caluniar e me difamar. Basicamente, eu sou casado atualmente, eu realizei todos os meus sonhos esse ano e no ano passado. Nesses três anos pra quatro que nós vamos agora, eu não tenho um minuto de paz. Sempre que eu publico qualquer coisa, sempre que eu faço qualquer viagem com meu esposo, com a minha sogra, com os meus familiares ou com as minhas amigas, eu nunca posso publicar quando eu tô na mesma hora no local, eu nunca posso, às vezes, taguear os meus amigos nas publicações, nunca posso marcar o meu esposo, eu nunca posso marcar... Mas tua vida é Instagram? ... a minha família, eu nunca posso marcar a minha sogra. Porque sempre alguém faz uma conta falsa pra querer insultar ou me infernizar ou dizer ou impor quem eu sou ou quem eu já fui. As pessoas aqui no TikTok estão falando recentemente que eu lancei na minha sociedade, que eu sou príncipe filho de Sheik, pra eu ter conquistado o meu relacionamento, que eu tenho já há três anos, as minhas amizades e pra ter entrado na alta sociedade internacional. Eu não precisei... Pra ter entrado na alta sociedade internacional, mano, olha a forma com que... Ai, bicho, misericórdia, gente, que que é isso? ... e fazer nada disso pra chegar onde eu cheguei. Há três anos atrás, eu conheci uma pessoa que se apaixonou por mim, pelo meu jeito de ser, acredita em mim, e acima de tudo, investe na pessoa que eu sou. ... de levar, de não entender, de não entender, de não entender. Oi, cara, que porra é essa, cara? ... pra você... Caralho, do nada, mó beijão na boca, parecendo mamãe passarinho dando comida pro filhão. Caralho, do nada. Mas aqui no TikTok, a minha vida parece ser super perfeita, parece que eu levo a melhor vida do mundo, parece que eu venci, mas não. Sempre vê. Eu não tenho a vida perfeita, ninguém tem a vida perfeita, quanto mais perfeito... Ficou estranho esse filme, né, galera? Não botaram lá na porta, não, qualquer classificação indicativa. Mas demônios acontecem por dentro. Eu nunca apliquei golpe em ninguém, pra começar. Atualmente, eu tenho uma vida maravilhosa, porque eu lutei muito por isso, e eu tenho uma pessoa que acredita em mim, investe em mim de dia e de noite por isso. Não adianta vocês chamarem a minha sogra no Instagram, chamarem o meu marido no Instagram, ou vazarem o meu número aqui no TikTok, porque nada disso vai funcionar. Vocês não vão fazer eu me matar. Eu não me matarei em 2020, e eu não vou me matar em 2023. E eu nunca vou fazer isso com a minha vida. A minha vida é sagrada, e eu lutei muito pra chegar onde eu cheguei. Entendi por causa do peruquinha, faz sentido. E foi muito difícil. Eu não sou idiota, e desde pequeno eu sempre fui apaixonado por moda. Quando eu entrei nesse mundo da moda, que era o meu sonho, graças a uma pessoa que acreditou em mim, investiu em mim, e hoje em dia eu sei que eu domino isso muito bem. Aonde eu chego, as pessoas me conhecem por isso, pelo meu talento, pelo meu trabalho, e pelo dom que eu tenho no que eu faço. E são poucas as pessoas que são assim. Não adianta querer ser, tem que nascer. Ai, caralho! Ai, mano! Que incrível! Que incrível! Que incrível! Que incrível! Eu tenho uma vida incrível, e não tenho nada a reclamar sobre isso. Eu tenho uma família que me ama acima de tudo. E que eu luto diariamente no escuro, pra brilhar na luz por eles. A minha família depende de mim. Eu ajudo todos eles com o meu trabalho, de forma honesta e muito sincera. Nitidamente, isso já virou uma trend pra me humilhar e não ensinar. Se você quer dar qualquer tipo de ensinamento a alguém, no mínimo você tem que ser um exemplo. Já não é de hoje que as pessoas aqui no TikTok argumentam como é que eu tenho a vida que eu tenho hoje em dia. E as pessoas ficam se perguntando. O que ele faz da vida? O que ele diz pras pessoas? O que ele faz com o esposo dele? Ai, que caralho! Esse barulho de saliva! Entre centenas de diversas calúnias e difamações ao meu respeito. Entre elas que eu como fezes de animal e que eu fiz pacto satânico pra vencer na vida. Eu nunca precisei comer fezes de animal e nunca fiz pacto satânico pra conquistar nada. Vou prolongar muito isso porque a Polícia Federal já foi envolvida e eu sei da minha verdade. Vim aqui pra dizer a vocês a minha parte e mostrar com provas também explícitas que eu estou falando a verdade. Cadê? Sobre tudo isso que estão falando sobre mim. Nossa, pode... Tá parado em Curitiba. Ah, tá. Pra minha difamação e os seus comparsas. Eles publicaram um áudio aqui no TikTok. Coisas de pai e filho e você... É uma pessoa que sabe muito bem do que eu estou falando. Sei. Basicamente, no ano passado eu fui pro New York Fashion Week como eu vou pra todo ano. Uma pessoa me procurou, perguntando se eu ia pro New York Fashion Week. E se poderia fazer parte junto comigo. Basicamente, eu não conhecia essa pessoa. O que mais tá bombando aqui no TikTok falando em relação ao meu nome é que eu fiquei conhecido na alta sociedade. E que eu cheguei onde eu cheguei porque apliquei um golpe no ano passado. Supostamente de um pix de 10 mil reais pra uma garota. Essa pessoa editou o áudio aqui no TikTok pra não mostrar a voz original. Mas eu possuo todos os áudios, todas as conversas, todas as gravações e todas as provas pra mostrar pra você. Tudo foi muito rápido. Ai, adi, desgraça. Queria passar louco por essa parte. Tem muito desse aqui? Meu Deus. Não, mas vai no 1.5, vai rapidinho, chat. Quem me conhece sabe, eu odeio fofoca. Eu sempre procuro... Ah! Já cheguei assim. Ah, já voltamos no Quem me conhece sabe, eu odeio fofoca. Todas as conversas, todas as gravações e todas as provas pra mostrar pra você. Tudo foi muito rápido. E quem me conhece sabe, eu odeio fofoca. Eu sempre procuro fazer o meu e não me meter na vida de ninguém. Então, logo após isso, eu comecei a gravar todas as ligações por questão de segurança no meu segundo telefone. Como pra mim já estava tudo muito estranho e a pessoa tendo uma índole má-fé, desde o começo eu grava todas as ligações de tarde e de noite quando nós ligávamos. Durante a semana, era três ligações por dia. Então, ela ligava um dia de tarde, outro dia de noite e outro dia de tarde no próximo dia. E todas as ligações eu gravava com o meu segundo telefone. Então, nós fomos pra esse Fashion Week e aí toda a catástrofe começou. Tô aqui, meu nome roda no mundo da moda e eu já fiz o meu network e o meu business. Qualquer evento que eu quiser ir de moda no mundo todo, eu consigo e eu vou ir. E não tem ninguém que me segure a isso. Como era uma primeira experiência, como trabalho, não era algo apenas pra mim próprio, não era algo que apenas eu iria e estaria uma outra pessoa comigo. E foi um trabalho, porque isso é trabalho, ninguém faz isso de graça. Eu cobri o valor de mil e eu acho que 700 ou 600 euros. E isso convertendo pra real, se eu não me engano, é em torno de 8 mil reais. A pessoa alega que fez um Pix de 10 mil reais. Isso é mentira. Ela não fez Pix nem uns 10 mil reais pra mim e nunca fez. O Pix que fez foi de 8 mil reais e com apenas 8 mil reais, que a pessoa ainda tem que pagar parcelado, fez 4 mil uma hora e na outra fez 4 mil, ela não pagou o Pix inteiro, a pessoa virou pra mim e disse com esse valor eu quero ir aos desfiles, eu quero ir aos eventos, eu quero ser reconhecida, quero que tenha paparazzis. Eu falei, ok, se você quer isso, eu tenho uma equipe. Com esse valor, gente, não dá pra comprar nenhum sapato pra você pisar num desfile, tá? Vamos tirar pelo fato que eu fui um grande otário, um grande idiota, de dar o meu gay. Vai descalço e fala que é moda. Existe convidado de um desfile super importante em Nova York pra uma pessoa dessa. De tudo, a pessoa não tinha nem roupa pra usar no dia do desfile, muito menos um acessório. Então, meu amigo emprestou uma roupa pra essa pessoa com pena e eu emprestei uma bolsa. Anitta! Nada a ver, né? Nada a ver. Tome rio o finger, é. Milly Bobby Brown ali nesse, parece. Aqui já é a pessoa na entrada do desfile, com os paparazzis em volta dela, ela com o vestido que o meu amigo emprestou pra ela, com o acessório que eu emprestei por pena, com a maquiagem que ele fez por pena e o cabelo que ele fez por pena também. Na época do ano passado, eu lembro que a moda era aquele cabelo de fita. As mulheres faziam cabelo espetado. Então, ela queria porque queria isso pra ficar igual a Bela Radir. Meu amigo foi lá e fez o cabelo nela. Ela entrou no desfile, se sentiu famosa, se sentiu celebridade, muito paparazzis em volta dela. E eu tenho como provar que eu estava do lado também, porque, né, depois a pessoa poderia falar que, nossa, eu fui pra Nova York, eu fiz o Fashion Week e ele sumiu, gente. Ele pega o dinheiro e desaparece. Não, eu nunca peguei dinheiro de ninguém. Eu nunca precisei do dinheiro de ninguém. Eu tenho o meu próprio. Eu demorei muito pra ter. Teve época na minha vida que eu já passei fome. Aqui já é a querida, além de ir num desfile da Tommy Hilfinger, que é difícil de você entrar num desfile... Aqui já é a querida, além de ir num desfile da Tommy Hilfinger, num desfile, a pessoa na festa da Vogue Magazine, onde eu recebia os convites pra ir na festa, graças a um grande amigo e querido, que ele é super conhecido nas redes sociais, inclusive agora ele deu um tempo. Mas essa pessoa me enviava os convites, é uma pessoa super especial. E quem recebeu os convites, quem era convidado, era eu. Quem recebeu os QR codes pra entrar, era eu. E o que eu fazia? Trazia o confetinho comigo, ajudava a pessoa, né, pra pessoa vir comigo. Como eu sou um grande idiota, né, depois de eu ter levado a pessoa num desfile de moda internacional, dentro do New York Fashion Week, que era o desfile da Tommy Hilfinger, onde tinha no máximo aí umas 10 celebridades do Brasil, daqui do TikTok também lá, que é muito difícil de ir, inclusive. Cobrei, cobrei sim, mas o valor não foi 10 mil reais, como vocês já podem ver, de acordo com toda essa mentirada que inventaram, estão criando. Foi oito. Olhando o extrato bancário do meu banco e puxando os pics, foi 4 mil numa época e foi 4 mil logo na outra, tá? E recapitulando, a pessoa não tinha roupa nenhuma, a não ser a roupa que no estilo dela era minimalista, mas pros eventos que ela queria estar, ela não tinha o look que ela queria. Então eu, João, emprestava tudo meu pra ela. Minhas bolsas, meus sapatos e minhas roupas, tá? Porque eu tenho roupas femininas e muitas. Nunca precisei roubar roupas de nenhuma amiga minha. Eu tenho todas as minhas amigas aterrudes do meu lado. Se eu roubasse roupa, ou qualquer tipo de calúnia, como vocês estão falando, eu não estaria aqui. A decisão toda não estaria acontecendo. Estaria assinado e selado por trás das grades, tá? E não aqui. E eu não vou parar em grade nenhuma. Eu nunca vou ser preso. Sabe por quê? Porque eu nunca cometi nenhum tipo de crime. Daqui a pessoa, no dia seguinte, no evento da Bloomingdale's em Nova York, em que eu trouxe comigo, em que eu botei na lista de convidados, em que eu recebi o convite e falei, vamos, tá? Acho que o cara ficou chateado, mano, de perder a atenção toda pra ele e ter mais alguém, algum brasileiro com ele lá. não nada mais, nada menos do que a minha bolsa da Diesel, entendeu? Que eu próprio não usei, entendeu? Se você descer aqui, bem lá embaixo, bem lá embaixo no meu TikTok, tem o meu vídeo com a minha bolsa, entendeu? Isso daqui foi uma festa no rooftop que nós fomos em Nova York. Uma festa super legal, com amigos super cool. A gatinha não tinha uma bota pra usar. Eu falei, querida? Que que é isso? De tênis você não vai? Pirou? Pifô? Vamos... O que foi isso, mano? O que foi isso, pifô? Vamos lá, né? Vamos arrasar, amiga. Vamos, ó. Vão. Peguei e botei a bota nela. Uma bota que é de uma das marcas mais conhecidas do Brasil que eu ganhei de uma grande amiga minha, que é uma boa estilista principalmente, né? Emprestei a minha bota pra essa pessoa, gente. Eu emprestei. O otário emprestou. Quando chegou em Paris, gente, essa pessoa, ela ia na casa de autocostura da Balenciaga, tá? Porque eu, seu amigo do CEO da Balenciaga. Sim, a marca foi cancelada, mas eu tenho contato com ele. Isso não é mentira, porque tem uma figura aí falando isso também, e a figura foi. Inclusive, foi até no lugar dela também, porque a figura queria ir junto. Falei, ah, você vai. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não sabem a catástrofe que foi essa garota. No mesmo dia que eu cheguei em Paris, tinha o desfile da Balmain, e o desfile da Balmain foi à noite. E eu falei pra ela, você vai pro desfile da Balmain em Paris também, tá? E isso tudo, isso tudo, entendeu? Essa salada de fruta, de qualidade pra boneca, entendeu? De graça. Porque por 8 mil reais, uma pessoa fazer tudo isso por você, no mínimo que você tinha que ser, era grata, entendeu? No mínimo. Coisa que não é. Quando estávamos no desfile da Balmain, eu tinha contratado os fotógrafos pra ela, e aí eu já tava, ó, gente, tirando o euro de mim, que eu não nem tinha mais, entendeu? E pasme, hein? Pro prêmio Nobel do ano de otário, que sou eu, no dia do desfile da Tom Ford, nada mais, nada menos, que eu acionei o meu contato pessoal, e eu falei, olha, ela é muito fã, essa pessoa é muito fã da Bela Reddy. Eu não vou deixar ela embora de novo, de quem? E eu falei, olha, ela é muito fã, essa pessoa é muito fã da Bela Reddy. Eu não vou deixar ela embora de novo, ela não conseguiu uma foto com a Bela. Eu não sou ser gay, gente, enquanto eu não consegui isso. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu sou tão maléfico, né? Eu sou tão ridículo, podre, como falam, de a pessoa fazer um pix, e o fofo desaparecer? Realmente eu sou, né? Porque aqui tá, ó, em algum lugar desse vídeo, sabe o que eu tive que fazer? Eu peguei o endereço privado do desfile da Tom Ford, em Nova York, onde seria. Eu acionei o meu contato pessoal, que além dele, tem a minha maquiadora. Eu falei com a minha maquiadora também, que é a mesma maquiadora que maquia a Bela Reddy, em Nova York. Inclusive, ela me segue lá no Instagram, só vocês checarem. E eu falei, olha, me avisa quando a Bela estiver saindo do backstage, quando eu finalizar tudo, é porque a minha amiga e eu, a gente quer tirar uma foto com a Bela. Eu deixei tudo organizado já. Gente... Jogou a maquiadora na roda também, que tá vazando os horários da Bela, mano, olha. Vocês não estão entendendo? Todas as modelos estavam saindo, gente, do backstage, da saída. E tinha uma outra saída por trás dessa saída. São duas, tá? Isso no desfile da Tom Ford. Sabe o que eu fiz? Eu virei pra ela e falei assim, olha, a gente não vai embora agora. Espera, porque a Bela vai sair. Ela não, não vai sair. A gente lembra como se fosse hoje, essa pessoa chorou no meu colo, me agradecendo. Vocês têm noção disso? Quando vocês menos esperam, quem sai de lá de dentro? A Bela. Entendeu? A Bela saiu de lá de dentro e a fofa foi, fez a sua foto com a Bela. Então, assim, vocês não estão entendendo o nível de coisas que a galera inventa e fala que é ridículo? Quero ver pra Nova York fazer Fashion Week sozinha e conseguir tudo isso. E ir pra tudo isso, tá? Porque tudo isso se cobra. E muito, cara. Se você quer ser famosa, se você quer ser babadeira, você tem que investir, amor. Não dá pra trabalhar as custas dos outros, tá? Não dá pra fazer trabalho de c... Tá? Oito mil reais não é nada, tá? Quem dera se fosse dez. Caminho, não é nada. Nada. Ok? Manda pra mim, então, duvido. Eu passo o Pix aqui. Chave aleatória pra também não saber muita informação sobre o ensaio e não precisar sair fora. Não. As pessoas falam Nossa, o João é um grande FDP. 71. 71. 71. Sério? Vocês piram. Vocês piram. O João é um grande FDP. 71. 71. 71. 71? Acho que é 171, não é? 71 é a casa da véia do... do Chaves? Não é? 71? Bruxa de 71, é isso mesmo? Sério? Vocês piram. Vocês piram. Eu não tô nem aí, mas vão falar. Vai aparecer. Eu tô cagando. Meu amor, eu saí da Big Field. Eu jogava Star Doll, entendeu? Movão, acorda. Se eu não luto diariamente no meu presente, eu não vou garantir o meu futuro, entendeu? E eu não sou idiota. Eu não sou otário. Eu sou uma pessoa que eu guardo muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu tô muito bem financeiramente. Oh, que bom, mano. Adoro quando a galera que tem dinheiro fala na internet a quantidade de dinheiro que tem. Acho muito bom. Graças a Deus. Entendeu? Nada me falta pra eu chegar ao ponto de precisar aplicar um golpe na vida a alguém. E eu já falei. Se eu aplicasse o golpe, eu estaria preso. Se as pessoas não estariam na internet falando merda, calúnias e mentiras contra mim. Mas a internet não é terra sem lei. E a Polícia Federal já está envolvida. Entendeu? Prova disso é que hoje uma conta já caiu. A pessoa ficou desesperada, criou lá. Ficou cansado das pessoas. Polícia Federal fortíssima derrubando conta do TikTok. Amassa a Polícia Federal. Pra isso que eu pago meus impostos. Derruba a conta do TikTok mesmo? Caralho. A Polícia Federal está envolvida. A prova disso é que hoje já caiu uma conta no TikTok. Muito forte, caralho. Polícia Federal. De cinco, seis anos atrás da minha afeição falando da minha cor de pele, do meu rosto, do meu cabelo. Os mesmos que atiram pedra em você e reclamam de você são os mesmos que reclamam que a vida não vai pra frente. E não vai. Nunca vai. Entendeu? Ah, ele é psicopata. Ele conseguiu isso assim. Ah, ele assalta bolsas de Birkin Bag. Ah, ele assalta armários de grife. Perida, tô assaltando quem marca? porque eu sou convidado pela marca pra estar na primeira fila do desfile. Você é maluca? Você é louca? Acorda! Você é louca? Eu me tornei realmente o meu maior ídolo, sabe? Caralho! A gente não enxerga isso, mas hoje em dia, ainda mais depois de toda essa palhaçada, conseguem aceitar que uma pessoa de baixo pode chegar lá em cima, no topo, entendeu? Com certeza é isso, chefe. Onde eu tô, pra mim, nem topo, nem lá em cima. Pra mim, eu tô aqui, ó. Mas pra vocês é tão assim, inacessível, inalcançável. Sabe por quê? Porque Deus não botou esse destino na vida de vocês. Com mãe e com pai, pelo jeito, né? Graças a Deus. Que? Ai, a Ana Delvey. Ai, a matéria de aluguel. Ai, ele arranca a cova no cemitério. Ai, ele faz paga. Acorda! Isso é muito sério! Eu tô na lidera nenhuma, meu amor. Acorda! Acorda! Se vocês acreditam em fixos, se vocês olham as coisas na internet e acham que é real, problema de vocês. E não aumenta a firme em nada. Sou da boca de vocês. Vocês pagam a terra, vocês vão lá, mete pau na pessoa. Outra coisa, eu disse que eu postei aqui no meu TikTok, meus amores, que viralizou. Em nenhum momento, tem ninguém lá, ouvindo da minha boca, que eu falei com princesa, que eu sou príncipe de Sheikah. A gente acorda, vocês são ridículos, entendeu? Vocês se queimam. E eu sou sacadona pra essa palhaçada. E vocês estão aí, ó. Entendeu? Se ma... E se queimando, entendeu? Vai fazer pra gente falar, vai falar que eu sou fanfiqueiro, truqueiro, não sei o que, com ele... O Sheikah, a princesa, entendeu? Da Arábia, em galã, herdeiros, New York, herdeiros, de Miami. Acorda, bonecas! Tá louca? Tá louca? Estou vivendo a minha melhor vida agora. E ninguém vai acabar com isso. Ninguém. Porque foram anos de pesadelo, entendeu? Mas agora eu tô, ó, liberto. Todos os pais de todas as minhas amigas que estão do meu lado, os pais das mais poderosas, porque eles me amam, eles sabem a pessoa boa que eu sou, eles estão na minha vida, ó, desde quando eu não tinha um passaporte, um visto, entendeu? E sempre me defenderam, me apoiaram. E hoje eles conhecem a minha vida, eles sabem quem são a minha família, eles sabem quem é o meu esposo, eles sabem tudo sobre mim. Porque eles vivenciam isso comigo. E vocês vão continuar, ó, ablando. E eu não vou mais... Por que esposo e não marido? Nunca entendi, sempre me perguntei isso, mano. Tem alguma diferença? Nada a ver, né? Mesma coisa 100%, né? É a mesma coisa, pode crer. É mais chique, esposo, pode crer. Meu amor, e vale o melhor lugar. Estou bem ansioso. Mais um destino. Vai ser tudo de... Quando eu voltar, vai ser com bastante conteúdo pra vocês, viu? Porque isso tudo, o que a galera diz, é porque as amigas pagam, né? Ah, é? As amigas pagam. Toda é que cada amiga tem em cada lugar do mundo, né? Todas estão sempre comiguras, juntinhas, ó. Coladinha, tá? Então assim, ó. Realmente. Nossa, ó. Gente, não entra nas contas. Como é que uma pessoa ia conseguir tudo isso assim? Acorda, vai arrumar o seu ou a sua que te ama e faça por você, meu amor. E vai trabalhar, né? Então, o mínimo. Beijo, gente. Bom, esse foi o depo... Misericórdia, gente. O depoimento dele, né? Provou que levou... Fala, Bel! Estamos vendo fofoca. Estamos vendo fofoca, Isa. Coisa boa aqui. Gente, assim, a gente sabe que quem quer descobrir, descobre. Porque a gente sabe que quando RBD vem no Brasil, o povo não falou até o povo cava e descobre onde está. Descobrir onde está as coisas não significa que você é uma pessoa com um livre acesso a todos os lugares. Porque descobrir onde um ser humano está hoje em dia, se você tem internet e acesso, né, na vida, você descobre. Outro ponto é entrar em evento, ser uma pessoa que tem contatos, te abre portas. Obviamente. E é óbvio que com todo esse histórico de coisas que aconteceram, ele conseguiu abrir portas na vida. Eu tenho certeza absoluta que não é possível que ele não abriu nenhuma porta na vida dele depois de todas as histórias que a gente trouxe pra vocês. Então é óbvio que contatos e coisas ele vai ter, ele já deve ter conseguido. O argumento que ele usa de que, ai, vocês falam que é a Anadelvi e tal, não sei o que, senão eu estaria atrás das grades. Só pra vocês saberem, o caso da Anadelvi demorou muito pras coisas desenrolarem. A Anadelvi, ela foi acusada muito antes dela ser presa. Ela foi julgada. Muita coisa aconteceu. Muita água passou embaixo da ponte. Isso não justifica nada. Isso também comprova que ele é um golpista? Não. Isso prova que ele é um santo? Também não. A verdade é, o tempo vai dizer e também outras pessoas que forem aparecer vão definir aí o que tá acontecendo. Não sei quanto o tempo vai dizer, porque eu acho que isso vai terminar como uma fofoca tiktok só, tá ligado? Ninguém vai levar pra polícia. Polícia Federal derrubando o cuno de tiktoks. O que eu acho é, eu sempre... Vai sair ileso? Provavelmente vai. Ninguém vai ir atrás disso, Speed. Eu acredito em uma coisa muito simples na vida. Quando uma pessoa fala de você ou duas pessoas falam de você, é uma coisa, beleza, tranquilo, ai, essa pessoa não gosta de mim. Quando tem tanta gente em lugares diferentes, com experiências horríveis sobre a mesma pessoa, eu não consigo acreditar que tem 30 pessoas erradas e uma certa, tá? Eu acho que, geralmente, se você fez com um monte de gente e um monte de gente tem experiências tão similares... É, se as pessoas são próximas, até dá pra falar, ah, a galera toda meio que combinou agora, um monte de gente aleatória... Claro, é provável que essas pessoas estejam certas e que talvez você precise rever as suas atitudes. Mas isso é só a minha opinião. No vídeo, ele não traz nenhuma prova, nenhuma prova sobre esse lance do casamento, ele simplesmente fala isso, pessoas que falaram com ele recentemente comentaram que ele nunca comentou sobre casamento nenhum. Então, essa informação é meio perdida, mas nesse vídeo ele não comprovou nada. Ele só respondeu uma das pessoas que argumentaram sobre ele na gringa, as outras pessoas, o fotógrafo, a maquiadora, todas as amizades que ele teve, nenhuma coisa ele rebateu. Então, enfim, se ele tem como se defender de tudo isso, ele poderia falar sobre. E uma outra coisa que a conta do TikTok notou é que apesar dele ter feito esses vídeos e marcado o Zurique, né, na localização, as pessoas perceberam que muito provavelmente ele tá na Barra da Tijuca em um hotel Hilton, tá? Isso é uma situação... Ai, mano... ...a circulação que as pessoas estão fazendo também e realmente o quarto parece bastante. O fato é que a gente sabe que com uma boa imagem nas redes sociais, as portas elas realmente abrem pra vocês, tá? E assim, eu digo isso porque eu trabalho com internet e eu sei que tem lugares que simplesmente de você ter um número de seguidores, de você ter uma conta verificada, as pessoas deixam você entrar, deixam você fazer foto, deixam você... convidam você pras coisas porque elas acreditam que a rede social é um passaporte, gente. Hoje em dia, infelizmente, a rede social virou um passaporte, o que eu acho extremamente bizarro. Esse é um dos motivos pelo qual eu tenho minhas ressalvas aí com essas redes sociais de ficar expondo a vida o tempo todo e por isso que eu posto bem pouco. Com certeza. Eu acho que... Você costuma dar carteirada mesmo, né? Tem gente que dá carteirada em festa, tipo, deixa eu passar na frente, olha quanto seguidor tem. Você acha que essa pessoa pode não ter dado carteirada na vida pra conseguir abrir porta, gente? Mas é óbvio que sim. Com certeza, com certeza. As pessoas hoje em dia, elas não pesquisam referências, elas não pesquisam fontes, elas simplesmente veem aquela coisa, tanto é que a maioria das pessoas que possivelmente caíram nesse golpe, nesse possível golpe aí, eram pessoas que olharam as redes sociais dele e falaram, nossa, que vida incrível, nossa, posso ser amigo dessa pessoa, porque acreditaram simplesmente no que elas estavam vendo. A quantidade de casos que eu já trouxe aqui no IVE de golpistas e possíveis golpistas e casos de pessoas aplicando coisas por conta de rede social é enorme, gente. E não para de crescer. Muitas dessas mentiras, ele pode sim ter conseguido chegar em algum lugar, pode estar trabalhando com essas coisas agora, enfim, conseguido abrir algumas portas aí, mas um fato é que as mentiras dele, várias delas já foram desmascaradas. O pai não morreu, a mãe não morreu, sendo que para várias pessoas ele já matou essas duas pessoas, ele posta fotos que não são dele, ele faz edições que não são dele, vários trechos aí provando isso, provando fotos que estão no Google, que você consegue achar facilmente, se marcar em lugares que ele não está. Não, a parada da mãe, a parada de mentir a morte da mãe e do pai. Tirar uma foto em Petrópolis e marcar a Europa, isso é um fato, gente, isso está aí para a gente ver e estar aí em todos os depoimentos das pessoas. O fato é, uma pessoa tão bem influente, uma pessoa com tanto poder aquisitivo, por que é que não resolve as soluções e as coisas, já que é tão simples, já que tudo é tão simples, já que o dinheiro é tão grande, então é muito fácil resolver. E muita gente se aproximou dele por conta dessa falsa vida que ele demonstrava ter. Então você vê como tudo é um jogo de interesses geral. Isso é muito assustador. Posicionamento. Outro ponto que muita gente falou também foi sobre a desinformação que ele já passou nas redes sociais dele sobre alimentação e que ele já teve posicionamentos meio gordofóbicos aí nas próprias redes sociais. Ele já chegou a compartilhar que nem essa imagem que está passando aí na tela uma foto. As imensas que lutem, hahaha. Da Fefe, né? É, dizendo as imensas que lutem. Ele chegou a responder umas pessoas também, né? Ô, MG, você experiente muito labial? Cara, eu lembro da época que você tinha 10 anos e fazia Vine, fazia aqueles vídeos engraçados e você era muito gordo, João. E, mano, você mudou muito. Não, nunca fiz. Ah, meu Deus, que fase. Quase ninguém lembra disso. E sobre o secamente, eu fiz um Angel Diet radical por senso e noção própria e mudei. Não, nunca fiz. Ah, meu Deus, que fase. Quase nem lembra disso. E sobre o secamento, eu fiz um Angel Diet radical por senso e noção própria e mudei. Ô, my God, a pessoa já comentado, né? Ô, my God, você fez preenchimento labial. Cara, eu lembro da época que você tinha 10 anos e fazia Vine e fazia aqueles vídeos engraçados. E você era muito gordo, João. KKK. E, mano, você mudou muito porque pariu perfeito na moral, ícone. Outra mensagem que ele respondeu. Vamos lá. Seguiu aqui, gente. Ei, caralho! Eu não aguento mais ser uma gordinha idiota. Eu tô pesando 90 quilos. Ele respondeu. Você não precisa mudar por ninguém e sim por você e não se sinta insuficiente. Coma menos e, no seu caso, malhe o triplo. Bastante água e uma cenoura por dia. Eu acredito que ele deu um bom... Meu Deus, mano. ...resultado. E você não é idiota. Isso é uma das coisas que ele respondeu. Tem outro também. Um conselho pra ser feliz. Uma pessoa perguntou pra ele e aí ele... Malhar o dobro, ler o triplo e comer a metade. Várias pessoas tentaram explicar pra ele o quanto aquele posicionamento dele era bizarro e o quanto ele tava incentivando questões de saúde e questões alimentares e o quanto ele não devia estar fazendo isso. E ele não gostou nada de ser colocado pra baixo, não. Ele falou o seguinte. Acho hilário que você nem me segue e tá vindo aqui falar uma coisa sem noção. Não tô incentivando a nada, amor. Eu estou dando minhas dicas e que são saudáveis, sim. Se pra você ser saudável é sair da baladinha e se acabar no McDonald's, aí é com você. Pra mim, ser saudável é comer bem e beber bastante líquido. E comer uma cenoura é comer bem desde quando maluco. Fugo água que faz bem pra diversas coisas e não só o corpo. Aí a pessoa respondeu. Não te sigo porque não gosto o absurdo que você botou na internet. Não ia deixar passar você postando informações falsas sobre o que é saúde e felicidade que fazem muita gente adoecer, infelizmente. Muito triste que você nem perceba o absurdo que você diz. Você deve estar bem fundo nesse pensamento e eu sinto muito por isso. Mesmo. Espero que você melhore. Você lembra que comeu pra ter essa infecção alimentar? Não, lembro não. Você não deve estar bem pra falar essas coisas. E saio da baladinha pra comer no McDonald's, sim. Graças a Deus. Curte sua vida e pensa um pouco mais antes de postar. Tudo de bom pra você. E ele respondeu. Qual foi a resposta? Caralho, tu é muito maluco da cabeça. Enquanto eu estou aqui no Copa Palace tomando a minha água de coco e comendo a minha batatinha integral. Aí a pessoa respondeu. KKK. Caralho, tu é muito maluco da cabeça. Não deu isso. Mas é engraçado que com uma pessoa que ele não tinha mais tanto interesse e que ele queria rebater ele rebatia de maneira grossa. Mas quando a pessoa era uma pessoa, né? Mais influente aí ele já era um pouco mais simpático. Porque essa mesma pessoa falou que o que ele tinha postado não era legal e ele respondeu o seguinte. Oi amiga, tudo bem? Então você está coberta de razão pelo que me disse. Tenho que ter cuidado mesmo. Eu até apaguei a postagem já uma hora atrás. Porque de certa forma não foi isso que eu quis passar, entende? Apenas estava enaltecendo a minha melhor amiga e foi na intenção de fazer ela se sentir bem. E o imensa foi algo interno nosso. Não, nada de repugnar ódio sobre pessoas gordinhas e etc. Mesmo porque já fui gordinho e tenho diversos amigos barra amigas que são. Ai mano. O bingo vai checando, né? E usamos imensamente. Obrigado por ter me dado esse toque, viu? E sempre que você achar algo pode vir falar comigo. Sério mesmo, meu amor. Então você vê que é totalmente diferente. Enquanto esse vídeo estava em edição, outras informações começaram a surgir. A stylist e consultora de imagem Ana Paula Lima, conhecida por seus trabalhos com várias celebridades e marcas renomadas no mundo, falou sobre o caso aí do João e eu acho que é um depoimento bem importante. A análise dos looks do João. Olha, até eu me rendi ao assunto que só se fala aqui no TikTok, que é o João VS. Primeiro, eu queria dizer que eu como stylist há 17 anos nunca ouvi falar dessa pessoa que se intitula como stylist. Meus amigos também, as pessoas da moda, nunca ouviram falar. Então, primeira farsa aí é ele falar que é stylist. Não existe nenhum trabalho dele publicado em lugar nenhum. Eita, tua amor. Segundo, gente, que um milionário, bilionário não se veste dessa forma podrinha e com coisas que são visivelmente falsificadas. caralho. Eu nunca achei que eu fosse concordar com alguém que falasse que se veste dessa forma pobrinha, mas falou tudo. Vamos analisar os looks dele? Uma pessoa bilionária, rica, que tem dinheiro de família, que é um herdeiro, jamais sairia com um hobby de Chambly na rua. Esse hobby se usa em cima de um smoking, usava antigamente. Hoje, as pessoas assim, muito dandy, muito, muito bilionária usam em casa um hobby de Chambly de seda e na rua não é um local para usar. Então, assim, uma pessoa que não entende nada para começar. Aqui ele está parecendo uma aeromoça, uma... Está bem estressada, uma vendedora com esse lookinho nada a ver, um headpiece que não conversa com o casaquete, o óculos e essa coleção de bolsas falsificadas visivelmente. Aqui nesse look está com bem cara de ser uma jaqueta de couro sintético. Quando uma pessoa milionária, bilionária vai usar couro sintético. E esse óculos também visivelmente falsificado, bem cafoninha. Agora esse look aqui foi o auge. Saiu pedalar, chegou em cá e tirou uma foto. Isso aí é o óculos de pedalar, na moral. Gente, como que alguém milionário, milionário tem um colar búlgari de um milhão de reais, que é esse de... chama Viper, é todo de diamantes, é uma serpente. Tem uma Kelly de croco, que custa mais ou menos uns 300 mil reais e pede dinheiro emprestado para as meninas, emprestado também como trabalho para viajar para Nova York, não tem dinheiro para pagar uma passagem econômica, que ele mesmo fala pode ser econômica. É mesmo? A história não casa, né? E essa pele aí meio fake também não rola. Agora vejam esse corte desse blazer. Grande, largo, curto, um caimento péssimo, um tecido péssimo. Uma pessoa milionária, milionária. Tudo marcado aqui, ó. Usa um blazer de corte horroroso como esse? Acho que não, né? E a camisa toda amarrotada, uma pessoa que se hospeda só em hotéis cinco estrelas, que tem gente para desfazer sua mala, colocar no cabide, deixar tudo lindo, impecável. o AD, o AD segurou. Pode seguir, pode seguir, vamos embora. Ele sai assim, amarrotado, não. Esse look básico está muito estranho, ele alonga as fotos, fica parecendo... Caralho, parece edição essa foto, mano. Que isso, que coisa estranha. Olha esse braço dele aqui, olha a mão dele, meu Deus, que foto estranha. Caralho, que foto esquisita, mano. Tarsila do Amaral, essas perucas sintéticas, pelo amor de Deus, não tem o que falar. E para finalizar, como uma pessoa milionária, bilionária, usa um colarinho tão desalinhado, uma gravata com um nó tão mal feito, seu papai shake não te ensinou a fazer um nó na gravata? Esse aqui dispensa comentários. Pelo amor de Deus, acorda, gente, para de pensar que ostentação é tudo na vida e de ser trouxa. O Chico Felici, que é um jornalista, autor do podcast Mulher da Casa Abandonada e várias outras obras incríveis, ele entrou em contato com o João VS e com a família dele e fez uma thread no Twitter. Quem quiser ler, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas está passando aí na tela enquanto eu falo. Nessa conversa, o João disse que nunca quis ser famoso e que só postava as conquistas dele. Ele negou ter dito que era filho de shake e que era uma brincadeira entre amigos e negou todos os crimes dos quais ele está sendo acusado. O Chico também conversou com os pais do João e a mãe afirmou que acompanha o trabalho do filho desde o início. O pai até contou que levava o filho a concessionárias de carro de luxo na Barra da Tijuca quando ele era mais novo e que em uma dessas vezes encontrou o cantor Belo e o João pediu até para tirar uma foto. Ele disse que o advogado o desaconselhou a dar entrevistas e disse que está na Europa por mais que no fundo da ligação ouvisse o cachorro latindo e a criança gritando em português. Usando o relógio do Belo. O Chico chegou a falar com o João e disse que o advogado dele o desaconselhou a dar qualquer tipo de entrevista. Nessa rápida conversa, apesar do João dizer que está na Europa, o Chico postou que no fundo da ligação era possível ouvir cachorro latindo e criança gritando em português. Chico termina abre aspas no calçadão de Duque de Caxias você compra tênis de marca por 50 reais. A pessoa acredita no que ela quer. Fecha aspas. Eu conversei com o João VS esse garoto que viralizou e que está todo mundo falando a respeito na internet. Oi, tudo bem? Chico Feliz, tudo bem? Oi, pode falar. Oi, eu sou o Chico Feliz e assim como... Caraca, que grosso. Oi, pode falar. ...de parte da internet brasileira eu fiquei bem interessado por uma história que apareceu nas últimas horas sobre um jovem do subúrbio aqui do Rio de Janeiro que começou a ser acusado por muitas pessoas de diferentes lugares de ter trapaceado de ter dado truques de ter vendido serviços que ele não entregou de ter feito roupas e nunca ter devolvido e eu decidi ir atrás dessa história. Não dá não. Primeiro eu conversei com algumas das pessoas que se dizem vítimas e depois eu fui atrás da família desse garoto e descobri uma casa... É com o Mishitos azul agora há pouco, mano. Será que já está estranho? ...registrada em nome de uma parente dele em Campo Grande que fica uma hora de carro aqui da zona sul do Rio não vou usar a voz deles por mais que a conversa esteja documentada vou só contar o que está acontecendo nessa família e o que eles... Primeiro de tudo que os pais do João dizem é que eles estão sofrendo de intolerância intolerância religiosa porque a mãe dele comanda um terreiro intolerância étnica porque teve xingamentos de fato houveram mas que a família inteira está sofrendo e por isso não quer aparecer além das violências que de fato... Mano, aí é um bagulho interessante, não, triste, né porque aí tem a galera que consegue perder completamente a razão e transformar qualquer coisa que o João tenha feito em nada porque são pessoas completamente preconceituosas e aí parabéns além do preconceito de vocês ser nojento se vocês não se importam com isso como provavelmente não se importam agora vocês fizeram com que o que o João fez seja mínimo perto do que vocês estão fazendo e aí agora vocês são os errados na história, tá ligado? Condenáveis, eles falaram um pouco sobre as acusações sobre as pessoas o que as pessoas estão dizendo que o João fez para começo de conversa esses pais disseram que acompanham a carreira do João desde o começo o pai dele contou uma história que é muito interessante e ilustra muito o pai dele contou que ele, o pai levava o João ainda menor de idade em concessionárias de carros de luxo na Barra da Tijuca para fazer foto dentro dos carros ou seja, o João ainda era moleque tinha seus 17, 16 anos ia lá e tirava foto nos carros dentro dos carros e postava na internet e o pai perguntou o que tem de errado em fazer isso e acho que isso resume muito a posição da família assim, a família levava ele incentivava ele a fazer esse tipo de coisa e o pai contou uma história muito boa que é um dia numa dessas concessionárias estava o Belo o cantor Belo sim e o João ainda muito jovem viu que o Belo estava com um relógio que valia muito dinheiro e pediu o relógio emprestado para o Belo e o Belo emprestou e o João fez uma foto e postou na internet me contou o pai dele os pais do João negam que ele tenha cometido qualquer crime eles negam que ele não tenha devolvido roupa a mãe diz que ela mesma quando alguém produzia emprestava uma roupa para ele uma marca a própria mãe ia lá e devolvia essa roupa no correio ela acompanhava de perto ela diz que ele tem registro de todos os serviços que ele prestou e o que vai em conflito do que as pessoas estão dizendo eu entrevistei pessoas que se dizem vítimas e muitas que não se conhecem e são de lugares diferentes do Brasil dizem que não que ele pegava roupa e não devolvia que ele prometia ingresso para evento que não conseguia que ele sim dava truques que ele fazia fraude e falsidade ideológica então são essas duas versões outra coisa importante que os pais dele me falaram é que ele mora no Brasil ele mora em Campo Grande ele mora com os pais ele mal sai de casa tanto que eu falei com uma molecada que estava na rua onde ele estava e mostrei a foto e a molecada falou ah, o menino do TikTok mas a gente não conhece ou seja ele parece não sair muito de casa os pais dizem que ele não sai muito de casa que ele sim viaja bastante a mãe disse que ela leva ele no aeroporto quando ele vai fazer essas viagens e que essas viagens são só consultoria são serviços legais e serviços que ele entrega segundo ela ela defende isso que ele entrega exatamente o que ele promete que ele é um consultor que ele é um profissional mas ele mora no Brasil inclusive esse último vídeo que ele postou depois que o caso virou esse furdunço e ganhou e marcou como Zurich ele estava no Brasil ele estava no Brasil ele está no Brasil então isso já é evidente que existem coisas ali como as fotos no carro que não são necessariamente verdade mas a gente não sabe a mãe sabe que morreu será que será que essa mãe não está se confundindo do personagem não o personagem tinha que ser a mãe não dá entrevista ai eu queria falar com a senhora ah morri digo morreu os pais do João disseram que eles vão processar qualquer pessoa que cite o nome dele o que parece ser um pouco improvável mas que eles vão constituir advogado que eles já tiveram um caso parecido em 2020 não constituirão advogado Zurich e Rio de Janeiro eles vão atrás da justiça tem todo o direito mas na justiça é preciso comprovar na justiça vai ser preciso para ambos os lados comprovarem a versão que eles apresentam e o curioso é que assim que eu saí da casa dos pais do João ele me mandou um whatsapp me mandou essa mensagem aqui em seguida eu passei a mão no telefone liguei para ele e aquele comecinho de gravação que eu botei no começo do vídeo não vou botar o resto mas a gente se falou ele me mandou mensagens e tudo mais porque eu queria fazer uma entrevista com ele eu queria sentar e conversar com ele esclarecer isso eu achava que o ponto de vista dele era importante o lado dele era importante para a gente entender melhor essa história mas ele disse que está fora do Brasil não está e que talvez fizesse entrevista por telefone mas que foi desaconselhado pelo advogado nessa primeira conversa ele começou a mandar outras mensagens por whatsapp ele disse que ele nunca quis ser famoso que esse nunca foi o intuito dele nessa mensagem daí nessa mensagem ele disse que Anitta e o Caelinhos Maia estão do lado dele ainda me mandou um print de um emoji que o Caelinhos Maia deixou num dos vídeos que ele publicou ontem de defesa que é esse emoji de palminha que não necessariamente significa que o Caelinhos Maia esteja do lado dele o Caelinhos Maia pode ter só gostado do vídeo mas tanto ele quanto a família dele interpretam como se esses famosos estivessem do lado dele ou seja que a versão dele a narrativa dele esteja ganhando o Caelinhos Maia também nega que ele tenha dito que ele era filho de um sheik do Oriente Médio que essa versão apareceu na internet com um print inclusive uma foto em que ele dizia que ele era uma criança junto com um sheik ele disse que aquilo era uma brincadeira uma brincadeira com os amigos aqui e que saiu do controle que as pessoas levaram essa brincadeira a sério que ele não falou isso a sério e no mais o João tentou me convencer a não falar sobre o assunto a não fazer uma reportagem sobre o assunto a não publicar nada sobre o assunto e eu fui sincero com ele eu falei já é um assunto público as pessoas estão te acusando de fraude estão te acusando de crime eu vim atrás de você eu me desloquei no Rio de Janeiro no domingo para ter sua versão mas sim eu vou falar então fica aqui meu convite para o João se ele quiser me dar uma entrevista decente sentada filmada seria uma honra acho que seria bom para o lado dele esclarecer as versões que estão aparecendo que são muitas e as pessoas de fato tem evidências mas ele se defende está aqui contemplado o lado dele ele diz que ele nunca cometeu crime nenhum ele diz que não há nenhum boletim de ocorrência feito contra ele o que não desqualifica o relato das pessoas porque elas podem muito bem não ter ido atrás inclusive eu falei com vários falaram não fui na polícia porque não acredito na polícia mas é isso mais notícias de João VS se ele quiser falar comigo vai ser uma honra João você sabe onde me encontrar caralho a mãe do João VS disse que as roupas de marca são deles mas muitas são falsificadas as palavras dela foram você pode ir aqui no calçadão de Duque de Caxias que você vai comprar um tênis de marca por 50 reais é isso e no dia 22 o João postou um vídeo mostrando que agora está em Dubai e inclusive debochou um pouco de quem não acredita nele caralho chefe está tremendo muito caralho eu vou tentar tremer para compensar chocada então galerinha estão falando por aí entendeu que a mamacita está jogada em Hilton em Ibis entendeu eu não estou entendendo essa palhaçada que peguei meu amor aceita que a rainha venceu estou em Dubai falaram horrores entendeu que a gata estava saltando nossa piorou piorou não ajudou não nossa ficou em meu tom do boco ai carai não foi legal não agora em toda essa história eu vou dizer para vocês o que mais me choca o que me choca é essa glamourização e essa romantização que está tendo em cima do nome do João estão chamando ele de nova Anadelve né Anadelve falsificada e estão falando quem ficou my gosh oh meu Deus que ai está vendo ele acreditou é aquela coisa de finge até que atinge é finge até que aconteça um monte de gente glamourizando falando que ele usou a lei da atração e não sei o que não sei o que lá gente eu quero que antes de você rir ou glamourizar todas essas coisas que aconteceram que você pare para pensar um segundinho se você acharia isso tudo muito engraçado e acharia ele muito cool e divertido se você fosse a maquiadora que ficou com fome e não sabia como é que ia voltar de medo nada em Petrópolis por conta de uma coisa que ele levou as pessoas lá se você está achando isso engraçado se você fosse o fotógrafo que levou um golpe e teve que pagar uma super grana mil e poucos reais por conta de uma parada que não foi nem responsabilidade dele se você fosse uma das amigas dele que foi exposta com várias mentiras com várias calunas que foi atacada nas redes sociais com uma beca em live ou como a Julia Peixoto rindo da cara nossa piora dela por trás por outros amigos se você achar engraçado se você fosse essa amiga se você fosse essa pessoa se você achar divertido ia achar cool ia achar nossa como ele é demais parem de glamourizar Regina George na internet parem de romantizar Ana Delve e achar que a vida é incrível eu já achei isso divertido kkk nossa Regina George é legal no filme gente é legal quando a gente vê numa tela não é legal quando a gente convive com essas pessoas não não é nem um pouco maneiro se depois de eu te fazer todas essas perguntas você ainda falar ai sim acho muito divertido acho muito engraçado eu sinto te informar mas você é uma pessoa tão bizarra quanto ele supostamente é aqui de acordo com tudo que a gente viu parem de deixar pessoas tóxicas famosas parem de fazer essas pessoas ganharem números absurdos de seguidores parem de seguir pessoas que vocês estão vendo que tem um monte de gente contando coisa bizarra sobre parem de acreditar em rede social e em tudo que vocês veem nas redes sociais das pessoas pesquisem se informem vão atrás de informação recebam as informações do vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês e de outros conteúdos que vocês veem na internet e sejam críticos não recebem uma coisa e acham que aquilo é uma verdade absoluta então pra recapitular aqui a gente percebe que no histórico dele ele sempre sempre gostou de vender uma vida que ele não teve desde que ele é muito novo ele percebeu que isso funcionava isso é um fato isso aqui a gente tá falando sobre a história dele sobre provas pessoas que postaram provas que conheceram que conviveram todas as influenciadoras que eu conversei e falei elas sabiam também descobriram depois todas essas questões de que ele tirava foto em lugares prontos que ele pegava hotéis diários de hotéis pra fazer fotos pro mês inteiro as pessoas sabiam disso ele criou histórias absurdas onde ele mata pai mata mãe falando verbalmente simplesmente pra poder sair como coitado de alguma situação então ele é uma pessoa que ele fala e ele manipula e ele faz as coisas de acordo com o que for melhor pra ele colocando como vítima se coloca como vítima em todas as situações aqui você consegue ver que foi o que aconteceu e esse vídeo ele visa da voz a tantas pessoas que se sentiram vítimas e que se sentiram atacadas pessoalmente ou profissionalmente pelo João esse é um motivo pelo qual a vida dele deve acabar todo mundo deve xingar ele deve ser uma pessoa excluída do universo não mas isso é uma questão pra ele repensar em relação a todas as coisas que ele já fez na vida dele e que ele sabe que ele fez muitas dessas coisas se o João diz que a vida dele tá tão incrível e que ele é uma pessoa tão iluminada e tão superior e tão incrível se resolve com as pessoas manda mensagem pras pessoas que você se magoou paga as pessoas que se sentiram afetadas financeiramente por você e que sabem que passaram coisas ficaram nervosas em várias situações diferentes por conta de coisas que você causou nessas pessoas resolve isso ele pode pagar o que ele deve às pessoas ele pode assumir os erros dele assumir as mentiras o fato de ter matado a própria mãe e o próprio pai pra pessoas diferentes o fato de ter inventado uma história completamente diferente de vida pra várias pessoas diferentes o fato de ele ter magoado tantas amigas o fato de ele ter pego peças de roupas emprestadas e não ter devolvido isso é fácil de resolver procura essas pessoas pague o dinheiro que as pessoas se sentiram afetadas resolva resolva as situações se você é uma pessoa que tá com uma vida tão incrível sua vida tá ótima se você tá cheio de dinheiro resolve e principalmente evolui se você diz ficou aí hein prova não basta você dizer pode resumir posso eu tenho um resumo em poucas palavras pra você aqui ó youtube.com barra watch ponto de interrogação V igual 31 D maiúsculo C minúsculo JWRO8U8 resumo em poucas palavras aí pra você entendeu 2 horas e 31 minutos repetindo os mesmos erros e cada vez afetando o número maior de pessoas se em 2020 tinha acontecido no Exposed esse é o resumo aí entendeu 2 horas e 31 minutos olha o que aconteceu em 2023 em casos recentes a gente tem o caso aqui da maquiadora casos recentes casos que aconteceram agora então será que você realmente mudou você que assistiu até aqui eu peço que você compartilhe esse vídeo esse vídeo deu um trabalho de um texto de ser feito deu um trabalho de um texto de pesquisar de falar deu um trabalho enorme de edição enfim deu bastante trabalho pra reunir todas as informações vale lembrar que todo esse vídeo foi de material pego na internet de várias pessoas que publicaram esses vídeos nos próprios tiktoks e depoimentos de pessoas próximas dele tá gente eu espero que depois de tudo isso que aconteceu na internet e de todos esses vídeos e Exposed que o João perceba que ter uma imagem legal na internet e maneira na internet não é o mais importante o mais importante é ter boas lembranças e memórias na mente das pessoas e que infelizmente é uma coisa que na mente de todas essas pessoas aqui não vai ficar né ele não tá de uma maneira positiva enfim gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu peço pra vocês deixarem o like se vocês passaram por alguma situação também vocês podem mandar aqui lembrando que esse vídeo realmente foi um compilado de várias coisas que a gente pegou na internet e depoimentos que a gente tirou de pessoas próximas ao João também espero que vocês tenham gostado desse vídeo e foi bem nesse vídeo que ele me citou né é porque nesse um super beijo pra vocês tem nada a ver com isso tá e tchau valeu Jean nossa senhora mano ufa que história mano que fofoca completa 36